...de apresentação. Durante umas semanas, vamos dar-vos a conhecer mais de perto a Universidade Europeia. Desta vez, o João Paulo Sousa não foi até a Spall Summerfest, foi sim conhecer as instalações e falar com a Associação de Estudantes. E com o quê? Óbvio, com a tuna. Se estás preocupado com o teu futuro, nós vamos ajudar-te a escolher. Bem-vindo à Universidade Europeia. Conta-me um bocadinho da tua experiência académica aqui na Universidade Europeia. São quatro anos de experiência, são quatro anos de... Para além do curso, desta atividade que é estar na tuna. É uma atividade desenvolvida com muito carinho, muito espírito académico, com muito querer e entre ajuda entre os amigos. O que é que é preciso para gerir o tempo de ensaio com o tempo para estudar? Esta parte de conciliar, até relativamente fácil, porque temos todos a noção de que primeiro está a faculdade e depois vem a tuna, mas dentro da camaradagem que nós temos na tuna, é fácil conciliar este aspecto mais académico de espírito e também mais académico também de estudo. Como presidente da Associação de Estudantes, tens a responsabilidade também de passar os valores da Universidade. Quais são os valores que distinguem esta Universidade Europeia? É assim, nós somos como se fôssemos embaixadores da faculdade. Nós, a todo lado que vamos, gostamos de mostrar o nosso nome, mostrar que a nossa faculdade tem poder. O PIN, inclusive, mostrar o PIN. Todas as reuniões têm o PIN sempre comigo, para mostrar de onde venho. O que nos distingue das universidades é que nós fazemos parte de um grupo que é laureado. Temos várias universidades em toda a parte do mundo. E com isso nós conseguimos fazer erasmos para outro país e pagar o mesmo como se estivesse a estudar cá. E acho que isso é um ponto bastante positivo para puxar alunos para esta universidade. Este ano leitivo já acabou, já estão a preparar o próximo? Claro que sim, o próximo ano já temos aqui o Welcome Day para os alunos. Vamos ter visitas guiadas pela faculdade toda, vamos ter apresentações dos cursos todos e depois vamos para as praxas. Praxas, como é que são as praxas daqui? São muito calmas, tranquilas. As praxas são mais para os alunos se conhecerem do que outra coisa. Também podes vir para ser praxado, se quiseres. Está combinado. Não há ovos, pois não? Não, não, nada disso. Para todos os que estão a acabar o secundário neste momento, porquê é que a Universidade Europeia é uma boa opção? Acho que dois fatores. Primeiro, a internacionalização, que nos permite ir lá fora. E o segundo é que dá a oportunidade ao estudante de estar muito próximo do mercado de trabalho, como vai ser o meu caso, que consegui arranjar estágio através do portal da empregabilidade da Universidade Europeia.